Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero dar uma notícia importante, principalmente para você que quer comprar placa de vídeo, que está procurando por placa de vídeo. Vocês sabem que eu e muitos canais de hardware aqui do YouTube têm recomendado placas do mercado chinês, principalmente a RX 6600M, que é o melhor custo-benefício que a gente tem no momento. A placa estava saindo por cerca de R$1.000, muita gente comprou na promoção por cerca de R$900, mais cupom que os canais estavam conseguindo, inclusive o canal aqui também conseguiu. A notícia é que a RX 6600M talvez possa estar acabando e você tem só algumas opções aqui de outras lojas para poder comprar, caso você queira, por esse preço. A minha RX 6600M acabou de chegar, eu comprei no dia 6 de agosto, ela chegou hoje, dia 14 de setembro, eu fui taxado em R$185 e eu paguei R$1.280 e parcelei a placa, paguei cerca de R$60 de juros para parcelar. Ou seja, eu paguei muito mais caro, fui um dos primeiros a comprar, porém tive infelizmente problema com a alfândega, a placa ficou lá, os caras ficaram jogando, testaram para mim, mandaram o vídeo. E só agora, depois que todo mundo já fez vídeo, a minha placa chegou, eu vou fazer um vídeo, vou dar minha opinião, vou fazer um overview aqui no canal Rodrigo Baltar e lá no canal de hardware, RB Computer, vou fazer um review mais completo dessa placa. A placa está aqui, funcionando no meu computador de teste, você pode ver aqui, RX 6600M, já testei o God of War, já testei o Elden Ring, vou fazer outros testes aqui. Então, vamos lá para a nossa planilha, para quem não conhece o canal, a gente tem uma planilha aqui, onde as melhores promoções, as lojas mais confiáveis estão aqui. Então, acessa a nossa planilha, entra no nosso grupo de promoções do Telegram, é muito importante que você entre lá, porque as promoções saem primeiro lá. E aqui você pode conferir tudo, tem aqui processadores AMD, processadores Intel, tem alguns cupons aqui disponíveis ainda no mês de setembro para os processadores AMD, em algumas lojas, aqui na página inicial, você vê as lojas que você pode usar esses cupons, ZZGD, Global Store, Soyo, King's Pack, X-Ray, Asgard, Galaxy. Então, dá uma olhada direitinho, lembrando que processador você não é taxado, só tem que tomar cuidado aí com placa-mãe e placa de vídeo, que é um pouco maior, mas mesmo assim, essa foi a primeira vez que eu fui taxado comprando um AliExpress. Então, tem muita coisa aqui. Recentemente, eu comprei também um SSD, que acabou chegando primeiro que a minha placa de vídeo, né? O SSD foi o Netac NV3000, comprei de 1TB para colocar ali no computador de teste, você usando o cupom PLUS, ele sai por 380 reais 1TB, é bastante coisa. E a placa em questão, que está gerando esse rebuliço, é a RX 6600M, que é o quê? Que é uma placa que os caras compraram chip na AMD, não, é uma placa nova, compraram chip na AMD e fizeram PCB para desktop. Estavam vendendo essa placa para você simplesmente abrir o teu computador ali e plugar. Isso não era permitido pela AMD, provavelmente, e a história é que a AMD ficou sabendo e decidiu não vender mais o chip para esses fabricantes, o que pode acabar culminando no fim dessa RX 6600M para desktop. Segundo alguns colegas que tem canal aqui no YouTube, eles conversaram com o dono da Shelly, né? Que ela foi a primeira loja onde apareceu esse modelo da 51 RISC, e o cara falou, ó, acabou, não tem mais para vender, só tem agora em algumas outras lojas, né? Outro modelo, provavelmente o mesmo modelo ali, mas os caras colam um adesivo diferente, e quem quiser comprar, compra logo, né? Porque vai acabar. Então, não sei se isso é verdade, cara, não sei, não correria ficar desesperado para comprar nada disso, né? A gente está vendo que os preços estão caindo, estão aparecendo outros modelos, apareceu aqui na mesma loja uma RTX 3070, né? É mais caro? É mais caro, mas é muito mais placa, né? 2.380, o modelo que eles dizem que é 99% novo, que é o modelo da PNY, que o pessoal descobriu, e aqui tem o modelo que é 100% novo, né? Que está saindo por 2.550, muito mais barato, mas muito mais barato do que uma RTX 3070 que você encontra aqui. Já tem alguns canais gringos que receberam essas placas, né? Que já compraram, receberam, e estão testando, mas aqui no Brasil parece que de ninguém ainda chegou. É uma boa oportunidade para você que está procurando uma RTX 3070. Tem outros modelos também que estão bem baratos, como por exemplo o RTX 3060 Ti da 51 RISC saindo por 2.200 reais. O vendedor conversou comigo, isso eu conversei com o vendedor, e eu posso afirmar para vocês que ele pretende trazer uma RTX 3060 entre 1.500 e 1.600 reais. Você vai ter que ver qual é o melhor custo-benefício para você. Olha, eu ainda acho que a 6.600M é um ótimo custo-benefício. Então quando você entra aqui na loja da Shelly, você vê que a 6.600M, esse aqui é o anúncio, ela está apagada aqui, não tem na loja da Shelly a 6.600M. Porém tem a RX 6.600 pelo mesmo preço que eu paguei na RX 6.600 Mobile. Essa aqui é a versão normal de desktop. Os caras compraram o chip de desktop, montaram ali, a construção da placa é muito boa, a placa que veio com cheirinho de nova, a Mobile, e aqui você vai estar pagando o mesmo preço. Eu ainda acho que vale a pena. Você ainda tem a RX 6.600M de uma outra marca, que não era 51 RISC. Eu acredito que seja exatamente a mesma coisa, os caras só colocam ali outro adesivo. Então você tem aqui, só que os caras fizeram o quê? Eles aumentaram o preço. Então o preço pulou de R$1.000 para R$1.200. Aí, na minha opinião, vale mais a pena você fazer o quê? Comprar o modelo normal, caso você queira comprar essa placa. Se a RX 6.600M acabar, acabou. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. E eu não choraria tanto por isso não, porque a RX 6.600M comum está com preço muito bom ainda. E ainda tem outros modelos bem interessantes para quem quer comprar placas mais tops, como a 6.600XT, que está saindo aqui por R$1.890. E, no caso, a 3060, a 3060Ti e, principalmente, a 3070. Então, cara, eu não vou dizer para você correr para comprar, porque a 6.600M, eu acredito que não vai acabar. Os preços estão caindo. É óbvio que estão caindo. A gente está vendo que está caindo. No final do mês, provavelmente, deve ter promoção também. Então, sem muito alarge. Acabou a 6.600M. Se os caras não conseguirem mais vender, beleza. Ah, vai ter problema de drive, voltar a MD, vai travar. Eu acredito que não vai acontecer p*** nenhuma. Os caras não vão se dar o trabalho de fazer isso. Você vai continuar usando a tua placa ali. Tranquilamente, inclusive, quando eu liguei ela aqui, eu estava com a 6.600XT. Atualizou sozinho. Então, eu acredito que tudo vai funcionar perfeitamente. A gente não sabe até onde nada disso é verdade. E eu sempre continuo dizendo para vocês a mesma coisa. Cara, verifica se vale a pena para você. Estuda, analisa a possibilidade de você citar chato. Vê quanto está custando as placas aqui no Brasil. Eu não tenho mais nenhum medo de comprar no Aliexpress. Compre a placa que for aqui. Teve escrito comprando no RTX 3080, 3080 Ti. Os caras recebem. Mandam aqui mensagem para mim pelo Instagram. Me enviam, botaram, chegou tudo perfeito. Não fui taxado, fui taxado. Pouquíssimas pessoas estão sendo taxadas. E a grande vantagem de você comprar na China, além do preço, que é muito mais barato do que aqui no Brasil, é o fato de você poder parcelar em 12 vezes quase sem juros. Pagando R$50 de juros. E quando a gente vai parcelar as coisas aqui no Brasil, muitas vezes a gente paga R$500, R$600, R$700. É complicado, né? Então, está muito difícil para as lojas aqui no Brasil competir. O mercado chinês fica cada vez mais agressivo. E dessa vez, não vendendo tranqueira. Porque a gente tem aqui, mais uma vez na planilha, muitas peças novas, processador. Processador tem usado, tem novo. Mesmo que seja usado, processador não dá problema. Teve muito inscrito falando assim, Balta, comprei o R$5700, os caras me mandaram o R$5800. Por quê? Porque está todo mundo aqui no Brasil recomendando. Não comprem o R$5800. Por quê? Porque ele é o R$5700 mais caro. É um pouquinho melhor ali, que não vai fazer diferença nenhuma. Então, como os caras estão com uma demanda muito grande, tem gente comprando R$5600, recebendo R$5700. Teve um cara que comprou um R$5700, recebeu R$3. Então, acontece umas coisas mais bizarras possíveis aqui no mercado chinês. Teve um amigo meu, a placa dele, ele comprou a RX 6600M depois de mim. E chegou antes. Antes disso, ele tinha comprado também a RTX 2060, a mesma que eu comprei. E a dele veio com problema. Ele resolveu lá, foi reembolsado 100%. E comprou essa, em outra loja, comprou a RX 6600M. Chegou antes da minha, chegou ontem. No caso, ele também foi taxado aqui no Rio de Janeiro em R$185. Então, pessoal, sem alarde. Acabar aquela ali, você vai pagar R$100, R$200 a mais no outro modelo. Ah, quero comprar agora, compra agora. Ah, vou esperar a promoção. Vou esperar a Black Friday. Você que sabe. Não precisa se desesperar. Vai ter placa para todo mundo. E você não vai ter problema de escassez mais, na minha opinião, tão cedo. Porque a mineração está em baixa. Não tem previsão aí de voltar. E é isso aí. Analisa se vale a pena para você. Se você comprar aqui no link do canal, entrando na planilha, você vai estar ajudando muito o meu trabalho. Me segue lá no canal RB Computer. Entra aqui no nosso grupo do Telegram de promoções. Se você preferir um PlayStation 5, Xbox Series X, link da Amazon aqui na descrição. Comprar, você também vai estar ajudando o canal. Qualquer dúvida, comentários, mensagem de Instagram, e-mail, eu tento responder o máximo possível. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a nós. Estamos juntos. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho